Depois de 6 anos de espera, a Jennie finalmente fez seu primeiro comeback como solista com a deliciosa Mantra. Busca um hit com uma decepção pra vocês. Jennie chamou apenas as garotas bonitas para esse hit. Se você for feia, sinto muito, a música não é pra você. Brincadeiras à parte, Mantra apresenta um novo lado da Jennie. Ao invés das melancólicas Solo e UMI, em Mantra, a Jennie declara para o mundo todo que as garotas bonitas também podem e devem se divertir. Então é uma música divertida e bem animada. E com muito rap. A Jennie realmente entregou tudo que a gente pediu, inclusive o rap e a ponte da música pra mim. Essa nova personagem da Jennie, que muda de acordo com o modelo e não tem como ficar no TED ouvindo Mantra. Temos Jennie de todas as formas e de todos os jeitos nesse MV e eu achei que ela arrasou demais na escolha da música pra ser o seu primeiro sim. E lembrando que isso é só uma prévia do que ela vai explorar com o seu primeiro álbum de estúdio que deve sair muito em breve. Me diz aqui, o que você achou de Mantra da Jennie e do Blackpink? Todas as meninas do Blackpink estão apoiando o comeback da Jennie com a música Mantra, provando que nunca existiu rivalidade ou que elas estão afastadas. Jisoo foi a primeira a compartilhar o post da Jennie com Mantra nos stories, dizendo que tinha muitas cenas legais no videoclipe de Mantra. Além dela ter curtido o post comentado na foto, falando pra todo mundo ir ouvir a música da Jennie. Depois a Rosé fez dois stories. O primeiro, ela divulgou também um post da Jennie com a música e ela gritou de emoção, escrevendo, Minha garota é tão fodona. E a Rosé também compartilhou um momento do MV de Mantra nos stories, dizendo que a Jennie estava muito gostosona. Até a irmã da Rosé também compartilhou um stories, dizendo que estava ouvindo a música da Jennie e que era um hit. A Lisa também compartilhou o post da Jennie nos stories e ela escreveu, Oh meu Deus, você arrasou, Jennie. Parabéns, Jennie. A Jennie repostou todas as meninas agradecendo. Logo quando a Lisa vinha enfrentando uma série de críticas por não apoiar os projetos das meninas, ela vai lá e mostra que vocês não sabem nada das relações delas e que muita coisa rola nos bastidores. A Lisa estava esperando o momento ideal pra promover o trabalho da amiga, assim como ela fez com New and Me, Spot e agora com Mantra. A Lisa sempre só divulga as meninas quando o material já está disponível. Eu espero que agora esses rumores e teorias tiradas daquele lugar acabem, porque elas são Blackpink, elas são unidas e elas sempre se apoiam. Agora me diz aqui, o que você achou de Mantra da Jennie e do Blackpink? Você perdeu a live da Jennie no Reverse, onde até a mãe dela falou algo que deixou a Jennie com vergonha. A Jennie fez uma live pra comemorar o lançamento do seu comeback com Mantra e ela agradeceu todo mundo por ter ouvido a música e comentou que todas as meninas do Blackpink mandaram mensagens para ela. A Lisa foi a primeira a entrar em contato com ela para parabenizá-la. A Jennie falou que a Rose encheu o celular dela de brinco. E ela também falou que a Lisa elogiou muito a coreografia de Mantra e que estava muito feliz pela amiga. Jennie disse que vai lançar muitas coisas em breve e ela pediu pra todo mundo ficar esperando e aproveitar o comeback com Mantra. A Jennie também falou que estava bem feliz pela recepção do público e espera que a gente tenha amado a música. E aí, o que vocês acharam da live da Jennie? Você pegou essa referência aqui no MV de Mantra, a nova música da Jennie do Blackpink? Pra quem não sabe, essa cena inicial do videoclip de Mantra é na verdade uma grande referência ao clássico do filme lançado em 1998, A Hora do Rush, onde uma garotinha começa a cantar outro clássico da Mayara Carey e os dois caras da frente fazem cara de irritados e tal. A Jennie trouxe a exata mesma cena com uma garotinha coreana cantando Mantra no início do MV e dois caras chateados. Algumas pessoas acreditam que essa cena dela andando na rua vazia e desfilando pode ser também uma referência ao do icônico vídeo de debut da Beyoncé, o Crazy In Love. Inclusive, o MV de Mantra foi dirigido pela ucâniana Tanu Nui Nui. A Jennie arrasou muito nos takes e pós-produção, pois a gente realmente viu um lado bem diferente da Jennie. Um lado não, a gente viu vários lados e ela explorou bastante sua estética. Agora, me diz aqui, em termos de MV, você prefere o MV de solo ou de Mantra da Jennie? A Jennie se assumiu bissexual com sua mais nova música Mantra? Vamos analisar esse caso. A Jennie acabou de lançar Mantra para todo mundo e a galera anotou que em uma das partes da letra da música Jennie canta, esse é o Mantra das Garotas Bonitas, ela é a que se destaca, faz querer gostar dos dois lados. Pra quem não sabe, ela usou a expressão Make you wanna switch both ways, que refere-se à ideia de sentir atração por pessoas de ambos os sexos ou gêneros, sugerindo uma curiosidade ou interesse por experimentar a bissexualidade. É uma frase informal muito usada no inglês. E tem mais uma curiosidade, a Jennie lançou Mantra no dia 11 de outubro em muitos países, e dia 11 de outubro é o dia nacional da saída do armário, o Coming Out Day. Jennie, você está querendo dizer alguma coisa com isso? Bom, fica melhor ainda porque a Jennie escreveu e participou de todo o processo criativo dessa música, e se ela não quisesse nos contar alguma coisa, eu tenho certeza que ela não colocaria essa parte. Agora me diz aqui, será mesmo que a Jennie se assumiu bi em Mantra? O que você acha disso tudo? Jisoo falou novamente que é a maior boca de sacola que existe e afirmou que o comeback do Blackpink está chegando, e que o comeback dela como solista também está chegando. Jisoo postou algumas fotos lindíssimas no Bubble for Blissul, um app onde ela manda mensagens diárias e responde os fãs. A Jisoo escreveu que ela está muito animada pelo lançamento da nova música da Jennie, e que ela está viciada em Mantra. Jisoo também comentou que ela está amando que as meninas estão aparecendo com mais frequência. Jisoo afirmou que ela vai lançar algo também que vai deixar a gente muito feliz, e reforçou que as nossas planilites vão ficar cheias de músicas novas, músicas solos e músicas novas do Blackpink, já que o grupo planeja retornar em breve. Com isso, ela confirmou que o Blackpink vai sim fazer um comeback próximo ano, e que talvez as conversas e os ajustes iniciais já estejam em planejamento. Jisoo basicamente confirmou que ela vai fazer um comeback solo também. Tudo isso não deve demorar porque a Jisoo disse que esperava ver a gente muito em breve. E ela está planejando várias coisas legais. E aí, quem está animado para o comeback do Blackpink e para o comeback da Jisoo? A Lisa precisa vir para o Brasil. Ela acabou de anunciar que vai realizar diversas famílias por algumas cidades na Ásia. A Laud acabou de anunciar algumas datas na agenda da Lisa para um famílias. Um evento onde a Lisa vai conhecer alguns fãs da Ásia. As informações sobre o espaço, se serão arenas, cinemas ou teatros, ainda não foram divulgadas porque a gente ainda não tem proporção do evento. O que sabemos é que ele vai acontecer e a Lisa vai visitar diversas cidades da Ásia a partir do dia 11 de novembro. Lisa talvez converse com os fãs e apresente algumas músicas nesse lugar. Será que existe possibilidade deles expandir o famílias para demais lugares do mundo? Eu acredito que sim, pois ainda não saíram as datas americanas e nem as europeias. E eu acredito que a Lisa não deixaria esses lugares de fora. Se você vai vir pro Brasil, a gente sabe que uma possibilidade é algo bem distante de acontecer e quase impossível. É sim, mas a gente não sabe qual é o propósito desse evento que a Lisa e a Laud estão realizando. Quem sabe se a gente encher o saco deles, ela não venha pra cá. Os fãs especulam que talvez o álbum da Lisa saia em novembro e que esse fã meeting sirva aí como parte das promoções do álbum. O que seria uma ótima ideia. E aí, será que podemos sonhar com a Lisa aqui no Brasil? Música 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 Amém.